Tinha uma ideia, vou ligar para a Drica e para a Tiesca, isso. Vou falar umas coisas legais para elas. Opa, é a Nanda? Fala, Nanda! Ô, Tiesca, hein? Beleza? Está tudo ótimo. Espera aí um tiquinho que eu vou chamar aqui a Drica. Oi, Nanda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Drica. O que conta de bom? Pois é, chamar essas duas aqui, querendo contar algo? Então, meninas, o que vocês acham de fazer uma série de mohada e craft juntas e que tenham muita emoção, aventura e construção? Nossa, perfeito. Três amigas, camaradas. É isso aí, as camaradas. Muito bom! Só que tem um pequeno problema. Vocês vão de lebre e eu vou de tartaruga. Tartaruga? Como assim, Drica? Vocês vão na frente que eu alcanço vocês depois. Beleza? Pode deixar a Drica, vamos te esperar. Partiu, Nanda. Beleza! Tchau! Olá, galera! Aqui é a Tiesca e estou aqui com a minha amiga, camarada, Nanda. Oi, galera! Aqui é a Nanda Play. E é isso aí, galera. Então, estamos aqui começando uma série nova, épica. Não era isso que vocês queriam? Nanda e Tiesca juntas? Então, agora a gente fez melhor ainda para vocês. A gente fez uma série nos dois canais. Então, vocês vão ter vídeo em dobro para assistir isso, não é bom? Bom, né? Ótimo, né? Ótimo. Tudo que vocês queriam. E olha só que lindo. Olha isso aqui. Olha aqui, tem uma fadinha. A Nanda está cheirando uma flor. É para ela me dar energia ansiada. Tem um monte de bichinho, fadinha voando. Nossa, cara, esse modpack está legal. Está demais. E vocês vão curtir muito, muito. Tem muita coisa para nós fazer e tal. E nós vamos sair para explorar o mapa e achar um local para construir nossa casa. A gente tem que achar uma vila por causa do mod Comes Alive. E é essa a gente vai poder casar. Então tá. Então vamos sair e quando a gente encontrar, eu volto. Yeah. Opa, olha aqui. Já tem uma vila ali na... Nossa, cadê você? Estou ali. Estou aqui. Tem uma vila aí já. Tem uma vila ali na frente. Olha, um pumba. Ai, um pumba bateu. Um pumba bateu. Uma caverna está conseguindo cortar. Ai, meu Deus. Sai, pumba. Ai, caí numa caverna. O pumba está violento. Ai, você está quase morrendo. Quase a metade. O pumba está violento. Eita, esse pumba aí é muito violento. Cadê? Cadê o companheiro dele, que é o Timão? Não sei. Acho que não tem Timão, Gui. Tá, ali está a vila. Cavalo selvagem, mas parece uma zebra. É mesmo. Isso aqui é uma zebra. Mas é selvagem porque a gente está em savana, né? Isso aqui é uma savana, deixa eu ver. Não, ali que é a savana. Aqui não é a savana. Teria como se fosse uma... Na África. Nossa, olha o tantão de cobra. Não gosto de cobra. Essas cobras são muito chatas. Olha lá. Sim, cobras nojentas. Não chega perto delas. Vamos aqui na vila. Uh, tem um ratinho. Quer fazer experimentos nele? Só se for o mestre Splinters. Ali, galera. Olha lá. As fadinhas. Yeah. Ah, que bonitinho. As fadinhas estão tão legais. Vamos encontrar a rainha dela para mostrar para vocês. Que dá para... Aqui, tem uma queen aqui. Queen, queen. Queen, queen. Eu vi. Ai, gente, essas fadinhas vão matar. Estou vendo, estou vendo? Essa é a rainha. A gente tem que matar a rainha. Aí, a gente dá alguma coisa para elas que elas podem pescar para a gente, plantar, dar para fazer um monte de coisa. Elas podem virar nas suas escravas. Ih, tem um negócio do mal ali. Putz. Ih, ai, ai. Tem um negócio... Olha, olha... Ai, a cobra vai me bater. Não sei o que é isso. Eu não sei exatamente o que é isso do Talkcraft, mas eu sei que é do mal. Eu sei que é do mal. Obsidian Tent. Ih, vou sair até de perto. É, eu sei que esse negócio aqui tem que quebrar. Ih, Nanda. O que? Está noitecendo. Ixi, vamos lá para a vila. Temos que pegar madeira. Ah, não. Vamos só entrar na vila lá. Vamos na vila porque na vila os caras que estão lá, eles nos patés. Tem os guardas. Vamos conhecer essa cidade aqui. É uma cidade nova. Eu quero conhecer esses habitantes. Será que eles são legais, Chies? Não sei. Eu sei que eu estou com fome e vou fazer pão. Opa, pega aí. Eu vou pegar aqui outra coisa. Tem batata. Você quer o quê? Batata, cenoura? Pode ser batata. Batata é da hora. Batata frita! Tem muita coisa que dá para a gente fazer aqui também porque tem mods de alimentos. Tem muita coisa, muita coisa, galera. Muita coisa bacana aqui nesse modpack. A gente está ansiosa aqui. Já faz um tempão que a gente está programando essa série. Acho que tem mais de mês, né? Para ficar muito da hora para você. Isso. Organizando modpack e tal. Não se esqueça de dar o seu like, viu? Para ajudar a gente. Vamos ver se a gente consegue mais de 100 likes. Pelo menos, assim, os meus inscritos. Da Tiesca, quantos você quer? Uns 30, tá bom. Uns 30, tá bom. Eu quero ver se passa mais de 100. Se der muito mais que isso, eu vou ficar feliz. É, galera. Mostrem que vocês queriam ver a gente juntos. Vocês queriam ver a gente juntos? Vocês pedem toda hora para a gente gravar vídeo juntos? Vamos demonstrar aí que vocês queriam ver a gente juntos. Isso. E essa série eu vou ver se eu posto toda segunda. Vou trocar com o minigame, 17 horas, tá? E quarta, 17 horas também. Eu acho que vai ser interessante ter dois vídeos por semana. Dar uma continuidade melhor. E esse cara aqui? Justy Bieber, Tiesca! Como assim? O que é isso aqui? Tem uma plaquinha aqui. Você está me ofendendo com esse nome mesmo. Como assim? Olha aqui. Temos uma presença ilustre aqui. Eu já tive. Uma presença muito ilustre aqui. Será que... Aí, ó. Eu não tinha visto por aqui antes. O guarda falou isso. Eu não tinha te visto por aqui antes. É, o meu também. Are you new around the river? Você é novo por aqui? Eu deixei o meu em português, tá? Para o povo ler. Cara, me dá um autógrafo, cara. Nossa, me dá um autógrafo. Eita, vou te dar uma cenoura aí pra você. Ele só quer mostrar a bunda pra gente. Toma uma semente. Tá, eu preciso de uma crafting table pra fazer um pão. Um pão. Ih, a gente precisa pegar... Ih, tem um casal namorando aqui. Deixa eu dar licença. Deixa eu sair. Cadê? 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 Quero ver. Quero ver. Não, deixa os caras. Aqui, ó. Nessa aqui. Quero ver. Nessa aqui. Ih, olha. Eles estão dormindo, ó. Aqui, aqui, ó. Estão namorando. É um casal. A gente tá indo lá nas casas dos outros. Peraí, vamos bater a porta. Alguém em casa? Eita, estão tudo dormindo. Aqui, achei uma crafting table. Ai, ai. Fazer dois pão. Eu tô precisando, sabe de quê? De fornalha pra fazer as batatas. Fornalha tem ali na... No Justin Bieber. Mas não tem carvão. Ih, ai, ai. Eu vou deixar aqui. Ah, geralmente nessa casinha tem um baú. Deixa eu ver se tem. Ah, aqui, ó. Tem baú. Ó, tem espada, Nanda. Tem espada, Gil, pode ir. Pega pra ti. Maçã, tem pão também. Hum, agora tem esse negócio de bloquinhos aqui. Que a gente pode fazer alguma coisa com eles. Pega dois pão aí, Beti. Tem uns bloquinhos. Dois pães. E essas barras de ouro. Peguei uma barra. Tá. Não sei o que é essas outras coisas, mas... Ó, dá dano na arma. Acho que ajuda algumas coisas interessantes. A gente ainda vai pesquisar que... Colocamos esse mod aí de uns bloquinhos bonitinhos. Dá pra domesticar e dá pra fazer mais algumas coisas. Não sei o que a gente pode fazer com ele. Né. Temos que aprender. Ao longo. Isso. Ui, um creeper! Que isso? É um creeper... É... De outra cor? Era de outra cor. Viu? Era branco? Estranho? Tipo, parecia um fantasma camuflado na areia. De repente, aparece uma coisa muito esquisita do meu lado. Eu olho assim. Ih, tem um coisa se afogando aqui. Ué? Oi? Saiu? Você deve ser novo por aqui. Ah, tem uma escada. Cadê? Ó, me deram um oi. Hello. Hello, hello. Você é novo por aqui. O povo tá só falando assim. Você é novo por aqui. Tá vendo que tem esses guardas? Eles nos protegem. Que bom eu pegar madeira. Tem muita árvore ali do lado. Acho que aqui seria um lugar interessante da gente poder ficar por um tempo. Olha. Ai, olha. Eu não mostrei pra galera que tô com três livros, tá? Tem um do Open Box, do World Domination. Tem do Green. E tem do Marie Koutoui. Bom, aqui eu tô pegando madeira. Ahn... Acácia. Deixa eu pegar. Ai! Ah, fiz um B. Zumbi. Tá com a espadinha aí já. Ainda bem que eu tô com essa espada. Eu quis que se não fosse a espada. Pega aí madeira pra gente que a gente vai precisar. Pelo menos fazer alguma coisa pra nós. E... Isso. Vai fazer o que agora? Tá pegando madeira já? Tô pegando, tô pegando. Ah, tô vendo você ali. Você tá do meu lado. Vou matar uma vaca. Toma da vaca! Pode matar vaca. Vaca é bom. Tem carne. Vou matar o porco. Fazer bacon. Beefs. Beefs. Bacon. Bacon é vida. Bacon. Ih, tá tão desbio aqui. Ih, tem um... Olha, mata ovelha pra nós fazer cama. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ai! O legal de matar a ovelha é porque dropa carne. Carne que é do Usofrutica e também carne que é do próprio... Ah, Magic Groups. Ai, ai, ai. Esqueleto. Vou morrer. Vamos ver. Não acredito que você morreu. Opa, cheguei aqui de novo. Eu vou pegar aqui mais lãs. Eu peguei aqui já três lãs e tem uma carninha aqui dentro. Eu tenho que pegar mais. Ah, eu ainda tô com o quê? Um mod de nadar. Eu não tirei. Olha só. Só que a gente teve que tirar no servidor que tava lagando pra caramba. Senão ia ficar bem melhor. Ah, já tem uma outra ovelha aqui. Pronto. Eu já tenho aqui... Não, eu preciso de três pra cada. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho três. Três? Eu também tenho. Então já deu. Eu não preciso matar a ovelha. Sorte sua. Yeah. Agora eu vou fazer... Pior que já passou a noite. Ah, é verdade. Pra gente... Olha, aqui tem uma ravina cheia de coisa. Olha, não cai. Cuidado. Nossa. Cobra. Cobra. A cobra tá me matando. Morre, morre. Morreu. O que é envenenado? Tem um... Tem um ovo de cobra. Tem um ovo de cobra. Sério? Pega, pega. Pra gente... A gente pode fazer criação. Tem dois. Tem dois ovos de cobra aqui. Ah, uma das coisas que a gente também quer fazer... A gente quer fazer, tipo... Um zoológico de... Nós duas. A gente vai tentar pegar alguns animais. Quem souber, é... Sobre o mod... O mod Mu Critic... A gente não sabe muito bem domesticar os animais. Se vocês puderem dar dicas pra gente sobre os mods... A gente vai ficar... É, e a gente sabe que tem alguns animais que spawnam em alguns biomas específicos também. Então, se vocês quiserem nos dizer, ah, tipo... Ah, tal bicho só nasce em tal bioma. Porque aí nos ajuda a achar eles, né? Sim. Então, como é que é, né? E eu vou fazer um mural pra que vocês me passem as dicas de coisas que eu vou estar fazendo. Logo quando eu me fixar em um lugar que seja... Que eu vou fazer mesmo minha casa. Porque por enquanto aqui... Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Não sei se a gente vai andar mais. Deve ter que fazer mais algumas coisas. É, vou ficar por aqui por enquanto. Pegar os recursos, né? Pra gente ver. E aí, Justin Bieber? Como é que você tá, meu velho? Ele já tá velho, assim? Meu velho. Uai, cadê? Onde tá a Crescent Table? Vou fazer uma pra mim. Porque fica pegando. É, aqui, ó. Na dos livros. E aqui não tem Tinkers pra poder fazer mais. A gente não colocou esse mod. Eu vou colocar em uma outra casa aqui. Deixa eu ver. Ah, essa casa aqui tá muito super populosa. Não, vou morar aqui não. Gostei de vocês. Ah, meu Deus. Tá todo mundo abrindo porta. É. Por isso que eu não quis morar ali. Eu quero uma casa diferente. Eu vou pegar uma dessas pequenininhas mesmo. Porque eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Vou só colocar uma porta aqui. Nossa, eu tive que odiar isso aqui. Obrigada. Essa aqui tá... Essa aqui é minha. Fazer a cama. Essa é minha casa. Improvisada. Pegasse madeira? Tem madeira aqui? Eu tenho pouca, porque eu deixei pra fazer o... Queimar a... Teu, olha a minha casa. Olha a minha casa. Olha a minha casa. Minha cama. Meu lar. Ih, ai, ai. Ficou um pouco ruim aqui. Isso. Yes. Yes, yes, yes. Ih, não. Não tem madeira, não. Tem mais madeira. E o que você? Tenho sete madeiras, certo? Só? Só. Vou ter que pegar mais árvores. Não, tá difícil. De começo, assim, a gente vai ter que fazer uma super produção de madeira. Depois, futuramente. Tem o Tree Capitator? Tem. Então, vou fazer uma jardim de madeira mesmo ali, que já resolve o nosso problema. Verdade. Ixi, eu deixei meu... Mas... Ih, onde é que é minha casa agora? Perdi a casa. Não, a coisa mais fácil do mundo é perder a própria casa. Isso aqui não é minha casa. Ah, eu sempre confundo com essas vilas, cara. Nunca sei qual é a minha casa. Pra mim é tudo igual. Pronto, eu fiz aqui. Vamos lá pegar muitas madeiras. Eu sei que essa parte é um pouco chata de se ver, mas todo o começo do Minecraft é assim. É necessário. É, mas... Esse vai ser o primeiro... Esse primeiro episódio eu vou jogar com a Tiesca, mas nos próximos eu vou estar sozinha, tá? Pra vocês. E aí, se não, no próximo episódio eu vou estar jogando sozinha, vocês vão falar, cadê a Tiesca? Não é assim. Eu também, vou estar sozinha. É, a Tiesca vai estar sozinha também. E, de vez em quando, a gente vai estar jogando... Vai estar também fazendo vídeo juntas. Não é à toa que a gente está aqui juntas, né? Sim. O objetivo da série é fazer os vídeos juntas, só não vai ser todos juntas. Porque, você sabe, né? Às vezes é um pouco complicado achar horários que se coincidem e tal. Sim, cada inscrito também às vezes quer que a Tiesca faça alguma coisa. Não dá pra gente fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então, as dicas vai ser pro meu canal e as dicas do canal da Tiesca vai ser lá no canal da Tiesca, tá bom? Cada um separado. Mas tem coisa que, lógico, a gente vai poder fazer juntas. Por exemplo, pegar os animais. A gente já falou que... Quer um ou outro vai pegar alguns animais aí pra gente fazer o zoológico dos animais. Eu tô plantando aqui, viu? E aí a gente vai ter duas casas também, porque... Cada uma vai ter sua casa e a gente vai se visitar. E aí, camarada? E aí? As camaradas! Lembrei de caraminholas agora. Caraminholas. Nossa, cara. Toda hora que eu ia falar camarada, eu falava caraminholas. Não, camarada. Caraminholas. Não, acho que eu tô numa série errada, hein? Ela falou caramada também. Caramada. É, uma mistura de cara com amada. Cara amada. E aí, beleza? Saudações. Saudações. Cadê? Cadê? Pra onde que eu tenho que ir? Eu quero saber onde tá minha casa. Cadê minha casa? Eu quero saber. Eu acho que eu vim pra cá, pra esse lado. Ó, tem batata assada aí, viu, Tiesco? Eu vou colocar uma plaquinha. Uma plaquinha, plaquinha. Eu vou falar assim, ó. Essa aqui é a minha casa. Improvisada. Oi. Ah, eu já vali de novo, mas se já vali, tô de perseguição comigo. Morreu? Toma. Eu coloquei até diferente. Nada play home. Mas normalmente é... É nada plays home, né? Que coloca. Isso. Certo. Já coloquei ali. Vem visitar minha casa, Tiesco. Peraí que eu tô pegando madeira. Olha, eu ouvi um elefante. Um elefante incomoda muita gente. Não. E a Nanda Play incomoda muito mais. Muito mais. E as camaradas incomodam muita gente. Muita gente. Imagina se fosse mais. Eu poderia fazer uma pequena mina aqui debaixo da minha casa, hein? Peraí. Não bagunça a vila. Não bagunça a vila. O que você tá fazendo? Cadê sua casa? Aqui. Essa daqui. Seja muito bem-vinda à minha casa. Humilde. Aqui, olha pra cima. Você nem viu. Nanda Play's home. A minha é essa aqui, ó. Tá mais vindo à casa dela. É humilde. Eu sou humilde, viu? Eu sou humilde, gente. A Nanda, que é espaçosa, pegou a maior casa da vila pra ela. Eu sou mesmo. Eu sei como festa. Eu sou espaçosa. Eu quero muito espaço pra mim. Dá licença. Tá precisando de cenoura? Não. Vou botar as carnes e cozinhar aqui. Ai, ai. Vai ter algumas coisas que a gente vai fazer em off. Por exemplo, ficar minerando o tempo inteiro. A gente vai mostrar um pouquinho, pelo menos. Não sei a quanta tia esse. Mas eu posso estar mostrando um pouquinho minerar. Pra vocês terem uma noção do que tem de minério. E depois vou fazendo alguns cortes. Porque é chato. Vocês sabem o tanto que é chato ver minerar. É igual pra todo mundo. Isso. Olá, Nanda Play. O que foi? O que foi aqui é o seguinte. Já chegamos aí há muito tempo do episódio, né, Tiesa? Isso. Já está na hora de dar tchau. De dar tchau. A gente meio que fez uma introduçãozinha aqui do que vai ser. Alguma coisinha ou outra. E mais coisa vai acontecer. E eu espero a dica de vocês, viu? Pode dar dicas. Eu quero ver muitos comentários de vocês. Isso. E vamos encerrar o vídeo com o Justin Bieber de fundo. Dançando. Dança, 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 dança. Então, vamos ficar por aqui e... Fui! Fumos! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto